Salve, salve, saudações, amigos e amantes dos vintas. Hoje estou demonstrando um K7 Deck CD5500, gradiente, ele bem fiel ao original, quem conhece o KDA5 da JVC, que já passou aqui na agência eletrônica vintas, pode observar que ele é bem fiel ao JVC, porque ele tem uma chave de bias, você no metal, você faz ou menos 10% ou mais 10% em cima da bias para metal. Temos um sistema proprietário, a ENS, a ENS é proprietária da própria JVC, um sistema redutor de ruídos, ele só funciona desde o momento que eu gravar por ele, reproduzido por ele, terá aí uma redução muito significativa dos ruídos brancos. Os ruídos brancos. Estou mostrando aqui os componentes, ainda não fiz o recapeamento, já vi ali por baixo do circuito que terei um pouco de trabalho, ok? O cliente é o meu paciente, seu Kling Macedo, está aguardando aí a finalização desse trabalho, ok? A fonte também vai ser toda recapeada, né? Deixa eu virar com cuidado, porque a mecânica está solta. Mas eu já vi algumas coisas um pouquinho erradas aqui na mecânica. Estou vendo que a correia nova vai ser colocada, ok? O técnico anterior, ele usou por aproximação, utilizando aí uma correia de 3 milímetros, um pouco mais fina, ainda podendo patinar em cima da polia, né? De vez em quando perder até a própria rotação, né? Deixar a rotação um pouco tremida, tá? Dando uma olhada aqui, eu vejo sinais de solda nova, assim, não nova, né? Mas não que alinha ao original. Então, alguém já passou por aqui. Estou vendo alguns resistores aéreos. Eu vou dar uma olhada nas revisões, para ver se isso daqui é original ou não, ok? Estou vendo aqui a fonte. A fonte não tem cara que foi mexida. Essa é a fonte e processamento, ok? Então, uma das propostas, a gente vai trocar, botar essa correia nova aqui no lugar, ok? Ver como estão as condições da polia do réu. O que é a polia do réu? Abri aqui para vocês, cuidadosamente, ok? Polia do réu, essa polia aqui dentro do motor, o que é uma mecânica de dois motores, né? Uma mecânica de dois motores. Ele tem um motor independente para rodar esse carretel, né? O carretel para o play, avançar e retroceder. Tem uma outra correia aqui, ela está colando, então já está na hora de ser trocado, substituída, né? Que não pode acontecer. Ver essa folga, existe uma folga no deck, ok? Essa folga é por causa do empenho, ok? Do eixo, do compartilhamento da fita. Vou dar uma olhada nessa cabeça SA, como está o aproveitamento da gravação, da reprodução, né? Tudo que tem direito. Vamos aproveitar e botar no lugar aqui, né? Vamos acionar. Vamos ver, pelo próprio zoom da câmera, como está essa superfície. Parece que, mesmo apesar que o cabeçote esteja um pouco esverdeado, por causa desse zinabre, e nada que possa ser soltado com a nossa própria pasta de polir número dois, com cuidado para não preguinar a unidade permalói, né? A gente pode dar uma pulidinha só para ficar bonito, né? Mostrar que houve uma limpeza ali no local. O cliente também falou para substituir esse rolopressor. Esse rolopressor tem que botar no turno e dar uma punção no pino para ele se soltar da peça, né? E a gente poder fazer, modificar, trocar o rolopressor. Todas as duas cabeças estão com um aspecto bom, tá? Aspecto bom, e parece que foi pouco utilizado. Apesar que parece que é a sombra do flash, tá vendo? Como está a superfície. A superfície está muito boa, só que está com essa imagem meio envelhecida aí, meio esverdeada, por causa da oxidação, ok? Também o eixo do capstan vai ser limpo, quem sabe polido, porque ele está oxidado e não está legal, ok? E eu vou fazer um alinhamento de gravação e reprodução para que o cliente tenha um produto de qualidade. E esse cliente aqui, em especial, demorou um pouco para esse deck chegar até aqui à bancada, ok? Ele entrou na fila e esse cliente aguardou um tempo bem razoável e favorável, tá? Eu peço até desculpas, né? Mas eu sou só um, entendo-te tudo isso, né? Mas eu sou só um. Mas também eu não corro com os trabalhos para não ficar ruim, ok? Trabalho corrido é a pior coisa, é melhor você nem fazer, ok? Então, eu já soltei essa mecânica, já guardei os parafusos e vou agora fazer o recado. Os capacitores tanto, que são esses capacitores Elna, né? Esses costumam não trocar. Só se eu pegar dois da placa e testar com a ponte LCR, que eu sempre faço, e ver que ele precisa ou está com o SR muito alto, ou está com a capacitância muito baixa, aí eu vou trocar. Mas fora disso, eu deixo, não tem problema. Agora, o zelo eletrolítico, inclusive o Siemens, vamos ver a data... Eu já falo contigo. Vamos ver a data de origem. Geralmente, o Siemens, ele tem aqui do lado. Como eu vou tirar, ó. 0480. Então, foi fabricado na quarta semana de 1980. Então, esse aparelho aqui, tranquilamente, tem aí 38 anos de fabricado. Então, está mais que na hora. Podemos ver o outro capacitor. Não? Não, o Tifonte aqui é 78, 12 de 78. Então, entre capacitores aqui, já fez 40 anos. Esse daqui fez 30. Então, está na hora de ser substituído. Essas são as primeiras impressões e parciais do deck CD 5500. A G Eletrônica Vintage, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Eu acabei nem falando para o cliente. Fui tirar aqui a tampa. Nada contra a tampa aqui. Mas a tampa está meio que engatilhada. Entende? Se o senhor estiver aí, olhando o Mercado Livre, quiser antecipadamente comprar uma tampa, ver algum amigo aí vendendo uma tampa, é melhor, tá? Porque aqui é adaptação. Isso não existe. Esses ferrinhos que foram colocados aqui. Ok, pessoal? Muito obrigado, mais uma vez, por ter assistido o vídeo. Obrigado.